Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente está aqui no Parque Jandarapô, também apelidado por mim como Parque João Bandeira. Então a gente está aqui hoje para um evento que se chama Fete de Nege. São quatro finais de semana, sempre sábados e domingos, onde tem várias coisas. Tem rodas gigantes, tem escorregador de neve, tem hóquei, as crianças vêm e tal. É bem legal, é mais uma desculpa para as pessoas saírem de casa e virem se divertir. Por sinal está nevando, está bem quentinho hoje, está menos dois. Eu estou bem vestida porque eu pretendo escorregar. E para escorregar a gente bota roupa impermeável para depois não ficar todo molhado. Mas está bem quentinho, então é super legal. Para quem quer escorregar dá para trazer seu próprio material. Se não, vocês vão comprando cupons que não são muito caros. Daqui a pouco eu mostro ali do lado da tabela. E agora eu vou apresentar para vocês um pouco do mapa do parque. São o parque, ele é muito bonito. No verão é outro cenário, as pessoas vêm fazer piquenique, é super legal. Eu gostei muito daqui também. Mas muda tudo no inverno, está cheio de neve agora, está lindo. Bom, então basicamente aqui eles estão com a legenda, estacionamento, bilheteria, enfim. O estacionamento eu não sei se é pago, tem que olhar no site. Mas eu vou linkar no blog o site para vocês verem tudo, tá? Eles estão explicando tudo aqui. A gente chegou, né, aqui. A gente vai ser acolhido, né, onde a gente pode comprar os cupons, sem sanitário. Do outro lado já tem lá lugar para escorregar, montanha russa, quem quer fazer esporte, patins, esquiar, enfim. Tem a opção para todos. Então é isso, vamos agora comigo que a gente vai conferir um pouco de cada atração, o que a gente conseguir mostrar por aqui. Bom, gente, então basicamente aqui os preços, tá? Você pode comprar um passe que dá direito a várias coisas. Ele está dizendo que o passe para o adulto é 16 dólares, a criança 10 e a família de dois adultos e duas crianças, 46 dólares, tá? E aí dá direito a escorregar, a ir na... como é o nome daquilo que roda assim? E ir na roda gigante, enfim, tirolesa, tudo. E os cupons individuais estão ali do outro lado. Então para ir na tirolesa, dois cupons, na Himalaia, seis, enfim. Mas no site vai ter tudo, se vocês quiserem ver, e cada cupom está 2 dólares. Então 10 segundos, 10 segundos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Olha pessoal, ali é a biosfera. Gente, eles estão preparando ali em cima a pessoa na tirolesa. É bem pequenininho, mas para criança. Aqui está rolando tipo um pão que sai com queijo suíço de dentro, um fondue. 7 dólares, pequeno 4, só para vocês terem ideia do preço. Gente, no vídeo que eu fiz do Carnaval de Quebec, eu mostrei aqui de novo. O rabo do castor, super tradicional. Uma massinha com recheio, formato é o rabo do castor. Vários sabores que você pode escolher. Eu pessoalmente sempre mostro isso aqui para vocês, ó. Eu gosto de chocolate com manteiga de amendoim. Falda gigante, o pessoal na fila. Gente, eu não tenho medo de nada assim radical, mas eu tenho medo desse cara aí. Eu não gosto de ficar parando e é muito bom. Olha a escultura. Vamos ver. Está tendo DJ de graça de 4 às 7 e em 9 horas vai começar uma banda. Gente, está vazio. Tranquilo, tranquilo. A gente está tentando descobrir o que é. Está parecendo um totó gigante, ó. Cada um ocupando o lugar de um boneco. Aqui o lugar de segurar. Para os que estão concluídos, ó, lá no verre. Descobri, descobri, ó, gente, ali, ó. E a equipe de jones, de jones. Que é a tua equipe, de jones? Babyfoot, Jean. Quer dizer que é um... Como é? Agora eu esqueci o nome português. Total gigante. Sim. Só que o pessoal fica escorregando, sabe? Eles são pretos, Ivão. Que onda, amor. A galera fica preta, deve dar um gulso e retardo. Gente, aqui é o rio. O rio de Saint-Laurent. Tem uns pedaços um pouquinho congelados, mas como está quentinho, ele não está com muita pedra de gelo, não. E ali do outro lado, gente, toda a cidade de Montreal. Porque a gente está numa ilha. Aqui do outro lado. O metrô passa, acho que, por debaixo aqui. Do rio. Bem ali, em frente, é o porto. Do lado dá pra ver aqui também. Aqui é o lugar do pessoal escorregado. Se tiver mais curiosidade sobre o tema, eu tenho um vídeo só sobre isso. Eu vou colocar o link, que foi num parque que eu fui. Só pra escorregado. E é 16 dólares, você paga por pessoa. E pode ir em todos os dias do evento. Aí dá acesso a todas as atrações, praticamente. Olha a Biafera, como está bonita ali atrás. Tocou BG's mais cedo. O pessoal estava, olha, mãozinha pra cima, mãozinha pra baixo, mãozinha pra cima, mãozinha pra baixo. Perdeu o que eu tô pegando aqui, Igor. Tem um cara empolgado ali. Galera, só jogando os passinhos. Eu aqui em live é um. Galera praticando lá no Gayly Dá. Let's dance. Olha, tocou mais com a galera como fica, gente. Os pés começam a mexer. Olha o meu, 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 olha o meu. Olha o meu, olha o meu. Olha o meu, olha o meu. Eu acho que você pode vir aqui e entrar no enclos aqui. Vem, aproveite. Profitez-en de seu acro pass. Olha, malheureusement, é como é que éramos chamadas. É um enclos. Então, como eu disse, vocês olham realmente feliz. Vamos apresentar Alex Nevski. Mas lá, eu vou ter a vontade de sua ajuda para fazer isso. Eu estou muito grande sobre separar a fome e fazer um grátis juntos. Então, vamos apresentar todos juntos. Eu tive uma grande jornada. Eu fiquei um pouco cansado. Então, vamos separar a fome em dois. Evidemment, você está um pouco mais de esse lado. De esse lado, vai precisar que isso crie muito forte. Quando eu pointo essa gang, eu quero apenas ouvir você criação. Ah, como na Alex. Vamos tentar, vamos fazer um effort. Vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar. Vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar. Vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar. 3, 2, 1. Parfait. É um A que é realmente estirado, mas bom, é correcto. Dites-vous que isso vai terminar por Alex de l'autre lado. Então, isso deve ser rápido. De l'autre côté, como eu te disse, eu quero ouvir você cria muito forte quando eu te pointe. Lex. Vamos tentar isso em 3, 2, 1. Lex. Vocês são solidas. Vocês são como um dos melhores públicos que nós tivéssemos, nunca. Eu juro. E aí, uma vez que vamos terminar, eu vou me dar para o céu e vamos apresentar Alex Nefsky. Então, isso vai fazer a Lex. E todo mundo, vamos cria muito forte, Nefsky. É bom? Vamos lá. Em 3, 2, 1. Lex. Nefsky. Sei lá, de dentro do trabalho. Começou, eu não sei o que é não, mas vamos descobrir. Não sei o que é não, mas vamos ver. Gente, aqui é a biosféria, aqui é a tirolesa dos adultos, ó. O pessoal tá vindo aí. Olha lá, uma falha. Uma vai. Ela vai até a moça. E a moça vai preparar ela pra soltar. Gente, pode aproveitar aqui esse clima superlegal pra me despedir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu me diverti muito aqui no parque. Beijo e tchau! Tchau!